Finalmente, a skin do Redenção 2.0 chegou, chegou aqui no Token Royale, que não tem coisa melhor né mano, bora conferir juntos o evento, vou testar, vamos ver se o evento tá fácil, é bom que você já fica esperto aí, pra você não gastar seus diamantes à toa. Lembrando também que é pra ter chegado o evento de recarga, deixa eu ver se chegou, o evento aqui ó, chegou sim, aquele evento que eu postei pra vocês ó, carregando aqui 100 diamantes, 10 tokens, 15 tokens, 500 diamantes, 1 token traço da Redenção, que é o token que você usa pra pegar aqui a skin. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos conferir ó, precisa de 3 tokenzinhos pra pegar a skin completa, 2 tokens pra pegar essa aqui, e um token pra pegar isso aqui, que eu acho que ninguém vai querer né. Vamos ao que interessa meu parceiro, vou dar o primeiro giro aqui, vamos ver se tá fácil, se tá difícil, chegou a hora, sem enrolação, bora. Eu espero conseguir pegar esse conjunto, eu gostei bastante dele, e não vou mentir, fiquei bem feliz que ele chegou aqui no Token Royale, porque como você sabe, ó peguei um token já mano, já consegui pegar um token, Token lendário no caso né, que o outro tokenzinho ali não, tem que ser de muitos né, nem dá pra trocar na verdade. Então o primeiro giro aí, já me deu um token traços da Redenção, coisa boa, no primeiro giro. Segundo giro, eu tô guardando diamante pra pegar o Demon Slayer, como eu falei pra vocês, mas essa skin vale a pena pegar cara, porque ela veio no Token Royale e é uma skin muito maneira. Ó, já peguei muita coisa repetida, peguei o tênis ali que eu não tinha, mais caixas, beleza, peguei o tênis aqui ó, grafiteiro neon. É, não me interessa esse tênis aqui não, beleza, tanto faz, mais um giro, já foram 3 giros, 80, 240 diamantes ao todo né, 237 né, se for contar certinho. Ai, tomara que eu não gaste muito cara, porque eu quero guardar diamante para o Demon Slayer né meu parceiro, você tá ligado ó, de novo não, vamos dar um giro direto aqui. Será que ó, peguei a machetinha ali, a faquinha, peguei mais um token, se eu pegar mais um token eu já consigo pegar. Se eu fizer uma recarga de 500 diamantes eu também consigo pegar, então, agora praticamente certeza que eu pego né. Porque querendo ou não consegui pegar mais um token agora, e também a machete ó, machete serpente esmeralda, e também mais um tokenzinho. Se eu pegar mais um, já consigo trocar, se não pegar, aí eu vou ter que pegar direto né meu parceiro. Se eu pegar ela direto, aí eu consigo pegar a skin feminina com os tokens, e é isso, e peguei. Consegui pegar a skin meu parceiro, com 4 giros aí, acho que foram 4. Que isso mano, esse evento é muito bom rapaziada, vou zerar esse evento com 4 giros cara. Finalmente aí, temos essa skin, eu vou abrir hein, uma coisa inédita aqui no meu perfil mano. Como você sabe, eu não gosto de abrir as skins, mas essa skin merece meu parceiro, olha que skin linda. Mano, essa skin é maravilhosa, a Garena realmente acertou nessa skin. E olha só, como eu disse, eu não abro skin hein, eu vou deixar pra abrir ali no... Não, vou deixar pra abrir ali, calma aí. Antes disso, vou vir aqui ó, e vou trocar, né, já que eu tenho os tokens, não compensa deixar os tokens parados. Então, vou trocar pela skin aí, já fico com mais uma skin no cofre, gastando pouquinho mano. Vale muito a pena você investir diamantes nesse evento. Vai por mim, que você não vai se arrepender, tá ligado? Que eu nunca passo cal errada pra vocês. E como você tá vendo aí ó, evento zerado, com aproximadamente 4 a 5 giros, foi o que eu... Foi o que eu dei aqui mano, muito fácil, muito fácil. Bora lá pro cofre, bora, vou abrir mano, vou abrir essa skin cara, eu não vou aguentar. 3, 2, 1, foi meu parceiro, skinzinha aberta, cês tá ligado que... Nossa, pra mim abrir uma skin é difícil, pra eu abrir uma skin é muito difícil mano. Eu amo deixar skins fechadas, eu tenho esse costume cara. Mano, mas olha essa skin rapaziada, muito insana mano. Muito insana, muito, muito insana. Deixa eu ver, deixa eu abrir essas caixas aqui também ó. Aproveitar que cês tão aqui comigo, que geralmente quando eu tô aqui gravando vídeo eu tenho sorte mano. Vamos ver se eu vou ter sorte agora ó. Eu não vou nem brincar, é 10 de uma vez. Conseguimos alguma coisa? Pegamos o tênis, beleza. Nossa, só o tênis? Que isso Garena? Pô, aí não hein. Aí tá de brincation, with my face. Tênis aí, o tênis grafiteiro. E a... Será que dá pra fazer uma combinação? Deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu botar um tênis astro. Ó, Angelical branca, fica maneira, beleza. Angelical azul, ficou maneira também, se bem que buga atrás ó. Mas aqui fica menos, aparece menos que bugou ó. Ó, ficou maneiro com essa calça aqui também. A calça dele também é bem legal né cara. Eu vou deixar o Angelical branca só pra gente ver. E se eu botar um tênis branco? O branco é diferente. Esse aqui, acho que tem que ser o astro mesmo. Cara, insana essa skin. Depois eu vou fazer outras combinações. Comenta aí se você conseguiu pegar. Não esquece de comentar. Boa sorte pra você, espero que você consiga. Deixa seu like nesse vídeo e me segue e se inscreve no canal. Tamo junto. Comenta aí se inscreve no canal. Obrigado.